Porra, eu tava pensando no bagulho tipo Pelas mexer a raba Como é que faz? Assim ó Tá bom, tá bom, tá bom Quem entra na sua mente faz tu balançar, é inteligente Só cabeça que manda pra bunda pular, porra Eu tava pensando no bagulho tipo Pelas mexer a raba Tipo assim Vai com o popo, joga o popo Vem com o popo, tem bala o popo Vai com o popo, tem com o popo Joga o popo, reibala o popo Vai com o popo, tem com o popo Joga o popo, reibala o popo Como é que faz? Assim ó Vem com o popo, tem com o popo, tem com o popo Vem com o popo, tem com o popo, tem com o popo Vem com o popo, tem com o popo, tem com o popo Tipo assim ó Quem entra na sua mente faz tu balançar, é inteligente Só cabeça que manda pra bunda pular, pô Eu tava pensando no bagulho, tipo Pra elas mexer a raba Tipo assim Vai com o popô Joga o popô Vem com o popô Rebola o popô Vai com o popô Vem com o popô Joga o popô Rebola o popô Vai com o popô Vem com o popô Joga o popô Rebola o popô Como é que faz? Assim, ó Vai com o popô Vem com o popô Vem com o popô Faita Live